Música Muito bem, estamos de volta amantes do tênis em todo o planeta Aqui pela TV8, trazendo para você Primeira rodada do torneio Challenger de Dallas, temporada 2018 Confronto envolvendo Kei Nishikori do Japão Que está aqui enfrentando a Denis Novikov dos Estados Unidos Eles se enfrentaram na primeira rodada do torneio de Newport Beach na semana anterior O Novikov venceu no terceiro set Aqui o Nishikori busca a forra, busca descontar aquele revés que ele sofreu na semana anterior Estas são imagens da quadra central do estádio Um denominado Hamilton's Family No T-Bar and Racket Club, sede do torneio de Dallas Evento Challenger que distribui 125 mil dólares aos tenistas participantes Aí você vê o Kei Nishikori que começa servindo o segundo set Erro de Novikov na rede na devolução de backhand 15 a 0 Após o primeiro game, a gente vai trazer aqui os dados estatísticos do primeiro set de partida Bom saque sobre o corpo do Novikov Que não teve tempo para sair Para se posicionar melhor e para efetuar essa devolução de saque Jogou na rede 30 a 0 Novamente vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez na narração Um late call, ou seja, chamada tardia da simpática fiscal de linha Que deu fora no primeiro saque do Nishikori duvidoso Aí dupla falta cometida pelo japonês Meio contrariado com a marcação no primeiro saque do ponto anterior Acabou jogando para fora 30 a 15 Primeira dupla falta cometida pelo japonês Uma também pelo Novikov O americano cometeu essa dupla falta ainda no primeiro set Segundo serviço Boa bola de Nishikori Na paralela de backhand Indefensável para o americano Bela jogada 40 a 15 Game point Aí está O saque E na sequência de backhand com as duas mãos Parte para a vencedora Bola na linha do Novikov E aí comete o erro estranho, hein? Não forçado o japonês 40 a 30 Ainda é game point para Kei Nishikori ao serviço E lembra todos o vencedor deste confronto jogará contra Matias Bahringer da Alemanha Ou Evgeny Karlovski da Rússia Bola claramente fora Segundo saque Mas aí jogou mal na devoção do segundo saque Jogou para fora O saque jogou para fora o Novikov É game para Kei Nishikori que faz 1 a 0 segundo set Vamos às estatísticas do primeiro set E aí comete o Nishikori Nenhum ace Nenhuma dubla falta 75% de primeiro serviço 80% dos pontos ganhos com o primeiro saque 80% também com o segundo Duas quebras em duas oportunidades E 34 pontos Novikov realizou 6 aces Cometeu uma dubla falta Mas aí não foi bem Num aproveitamento de primeiro serviço 58% E pior ainda Foi o percentual de pontos ganhos com o primeiro saque 57% E com o segundo 40% Foi a metade do aproveitamento do Nishikori Nenhuma chance de quebra 22 pontos 32 minutos Foi a duração do primeiro set E o Nishikori venceu 6-3 No golpe de Slice Pegou com atraso o Novikov Jogou para fora 0-15 Segundo game Segundo set E segundo saque Hum Tem muito segundo aí né E dubla falta Comete a dubla falta Denis Novikov 0-30 Situação caótica Para ele neste game Segundo a dupla falta Do Novikov no jogo Uma do Nishikori O americano Inaugura sua contagem De duplas faltas No segundo set Mas agora sacou muito bem Saque fechado Erro forçado De Nishikori 15-30 Agora está Num buraco mais raso O Denis Novikov Falta com o nafita E saiu Segundo saque Boa devolução De Kei Nishikori Na borda da linha Espetacular Que devolução do Nishikori De backhand 15-40 Dois breakpoints Para o japonês Duas quebras em duas chances Para Nishikori Nenhuma chance de quebra Para Novikov Que sobe a rede De passada Maravilhosa De Kei Nishikori Para quebrar Mais uma vez O serviço De Denis Novikov Já é a terceira Quebra seguida Que o Novikov Sofre Nos últimos dois saques Do primeiro set E agora 2x0 Para Kei Nishikori Segundo set Primeira rodada Do torneio Challenger De Dallas Nos Estados Unidos Temporada 2018 Que você confere Aqui na TV8 Servindo para Confirmar a quebra O japonês Nishikori Segundo serviço Comete erro não forçado Não se posicionou muito bem Tanto é que ele fez Um movimento de forehand Para Ver se acerta Da próxima vez 0x15 Terceiro game Segundo set Bom saque sobre o corpo Bola curta do Novikov Belo voleio do Nishikori Tentou o lobby Novikov Bola dentro Tentou O swinging Vola O swinging Vola Não O Grand Willi Como chegou O Nishikori Muito rápido Aí está A movimentação Do Nishikori Mas vocês viram aí Que na volta Fechou a rede O Novikov E fez O voleio vencedor Aí vocês viram No detalhe A tentativa Da Grand Willi Mas o Novikov Fechou a rede E fez o ponto Belo ponto Talvez o melhor do jogo Até o momento 0x30 Caótica situação Agora Do japonês voador Segundo saque Nishikori Acabou de quebrar o serviço Do Novikov E agora tem problemas Bola fora Pegou mal na bola O Novikov Na devolução Sente A chance Que perdeu 15x30 Está em uma cratera Mais rasa O Nishikori Que chegou A ter a desvantagem De 0x30 Quando estava sacando Com bolas novas No oitavo game Do primeiro set E aqui novamente Ele saiu Desta ameaça De 0x30 Tem a desvantagem De 1 ponto Dupla falta Comitida pelo Nishikori Portanto 15x40 Dois breakpoints Para Denis Novikov 2x2 Em duplas faltas E o Novikov Vai jogar Seu primeiro breakpoint Que Nishikori Tem a seu favor Três quebras de serviço Em três oportunidades Segundo serviço Boa devolução Angolada Do Novikov E o Nishikori Se enrolou Todo Jogou para fora Jogou além Da linha de base Game Para o norte-americano Denis Novikov E devolve A quebra de serviço 2x1 Para Kei Nishikori Segundo Do set Só que agora Sem a vantagem Da quebra Voltamos Dentro de instantes Muito bem No mesmo horário Em que estava Ocorrendo Essa partida Estavam jogando Gonçalo Oliveira De Portugal E a Nick Huffman Da Alemanha Em uma quadra Secundária Do complexo Tenístico Do Tibor M Racket Club E é uma partida Que faz parte Do primeiro quadrante Da chave de cima Da competição 2x1 Para Kei Nishikori Segundo Do set Servindo Denis Novikov Para confirmar A quebra Que ele Conquistou No game Anterior Faz o ace O sétimo Dele no jogo 15x0 Passou perto A fiscal de linha Escapou De boa Segundo saque Boa devolução De Novikov Excelente devolução De backhand Provocando erro forçado De Nishikori 30x0 Estamos aqui No quarto game Deste Segundo set De partida Sobe a rede Novikov Oh Mas que bola Espetacular Do Nishikori Bola Boa Fez ali Com um efeito De slice Pareceu Que devolução De saque Do Nishikori Bola vencedora 30x15 Mas só que Para descontar Que Cacetada Do Denis Novikov Mais um ex Para ele 40x15 Gamepoint O oitavo Realizado pelo Novikov Nenhum Por Nishikori Gamepoint Denis Novikov Portanto Está muito próximo De confirmar A quebra Outra excelente Devolução De Kei Nishikori Banzai Nishikori Que bola Espetacular A devolução 40x30 40x30 Ainda É Gamepoint O Novikov Se Queixou ali Talvez De alguma Movimentação Estranha No lado De fora Saca Novamente Excelente Devolução Do Nishikori Impressionante Bola baixinha Novikov Tentou ainda Seguir no ponto Mas nada Feito para ele Levanta a câmera Aí fanfarrão E estamos em iguais Mais uma vez Com o saque O Novikov Tinha vantagem De 40x15 E Cedeu a igualdade Novikov Olha aí É breakpoint Agora Ô Novikov Fala sério Novikov Com menos um Não leva dez É breakpoint Para Nishikori Três quebras Em três Para o japonês Uma quebra Em uma chance Para o norte Americano Linda Bola De Denis Novikov De backhand Bola Próxima linha Para salvar O breakpoint Estamos em Iguais Aí você está Revendo Belíssima Devoção De backhand Com as duas Mãos Desposicionou Bem E disparou Uma winner Impressionante Segunda Igualdade Neste game Segundo serviço Portanto Agora há pouco Alguém Conseguiu Salvar Um breakpoint Porque até então Foram quatro Quebras E sem O jogador Quebrado Salvar O breakpoint A primeira vez Que isso aconteceu Agora há pouco Boa Traulitada Aí do Novikov Provocando O erro forçado Do Nishikori San Que está aí Na imagem Estava Game point Para o americano E agora Game Bom saque Fechado E o Nishikori Foi levado Ao erro forçado Bola fora Game Para Denis Novikov Finalmente Ele mantém O saque Confirma Quebra Partida empatada 2x2 Segundo set Primeira rodada Do torneio Challenger De Dallas Temporada 2018 Que você confere Aqui na TV8 Segundo Serviço Para Nishikori E dupla falta Se posicionou Diferente Para a recepção Do saque E acabou Iludindo O Japoronga Dupla falta De Nishikori 015 Quinto Games Segundo Sete Foi a terceira Cometida Pelo Nishikori Contra Duas Por parte De Novikov Bola Na fita De Nishikori E ficou fácil Para o Novikov Só que ainda Ficou no ponto O Nishikori Fez uma excelente Devolução De backhand E a bola Veio baixa Para o Novikov Que não conseguiu Devolver O voleio 15 Guedes Estamos agora Com 49 minutos De partida 17 minutos Neste Segundo Sete Nishikori Espera Alguma Coisa Que está Acontecendo Fora Da alçada Dos jogadores Não sei O que Passa Enfim Ah tá Talvez Uma troca De bola Ali Tanto é Que a pegadora De bola Acabou de jogar Para outra Pegadora De bola Lá no fundo Então deve Ter havido Problema Com uma Das bolas Que estava Em jogo Bom saque Do Nishikori Só Na volta Faz a vencedora Na paralela 30 a 15 Esta é uma Transmissão Do live stream Imagens Vindas De Dallas Para todo O planeta Desta vez Com Uma qualidade Melhor De audio Ambiente Ou Razoável Porque a Transmissão É do pessoal Da USTA Se não fosse isso O audio Ambiente Não existiria Enfim Vocês viram O erro Que cometeu O Novikov Jogou Na rede Na devolução Do saque 40 a 15 Game point Excelente Saque Angulado De Nishikori Chegou Só de Raspão Não Foi confirmado O ex Para o Nishikori O primeiro Dele No jogo Contra 8 De Novikov Game Para o Japonês Que faz 3 a 2 Segundo 7 Voltamos Já Aqui pela TV 8 Transmissão Quase Durniu Com o fim De uma Propaganda Institucional Mas estamos De volta De Dallas Primeiro Ponto Jogado No sexto Game E aí Bela Bola De Kei Nishikori No Contrapé De Denis Novikov Bela Jogada 0 15 Sexto Game Segundo 7 Segundo Serviço Primeiro Sete Vencido Pelo Japonês 6 3 Em 32 Minutos De Jogo Epa Que isso Amigo Que isso Tá doido Dupla Falta É Novikov Take it easy Man 0 30 Cratera Para ele 3 a 3 Em Dupla As Faltas E Mais uma Vez Segundo Saque Vai Pagar Pela Ousadia Hein Cara Let Ainda É Segundo Serviço Bola Na Linha No Saque Do Novikov Na Volta A Sorte Do Americano Parou Na Rede Na Devolução De Backhand 0 40 Triple Breakpoint Para Kei Nishikori 3 Quebras Em 4 Oportunidades Para Nishikori 1 Quebra Em 1 Chance Para Novikov Tentou Ace Acertou A linha De novo Impressionante Ace Para Novikov O Nuno Dele Na Partida Saque A 116 Km Que Significa Diz Mais Um Ace Que Ele Fez A 186 Km O Anterior Agora Faz Mais Um Ace Agora Não Vimos A Velocidade Tudo Bem Décimo Dele 30 40 Breakpoint Número 3 Bola Boa Do Novikov Bela Devo Sant Backhand Agora De Forehand Perto Da Linha Que Bola Ah Não Que Isso Fala Sério Ai Fiscal De Linha Não Santa Não Santa Claramente A Bola Foi Boa Eu Não Entendi Mas Logo Na Sequência O Árbitro De Cadeira Foi Lá E Apontou A Reversão Que Coisa A Boa Foi Claramente Boa No Bueno Foi A Fiscal De Linha Que Está Aí Atrás E Agora Bem Visível Na Imagem Do Novikov 30 40 Volta O Ponto Uma Cacetada De Uma Bomba E o Nishikori Foi Levado Ao Erro Forçado Terceiro Breakpoint Salvo Estamos Em Iguais Era 040 A desvantagem Que Foi Para O Devido Espaço Nishikori Fugindo Do Backend Para Aplicar A Devolução Agora Teve Que No Backend E De No Bela Devolução De Novikov Excelente Mas Ele é Especialista Nessas Devoluções Cruzadas De Backend Impressionante Ele está Obtendo Bom Índice De Pontos Com Esse Tipo De Devolução Bela Jogada Do Novikov Para Chegar A Vantagem Depois De Estar Perdendo Por 040 Game Point Agora Para Novikov Mas É Segundo Serviço A bola Claramente Foi Fora Já Já Vou Deixar Aqui Um Aviso Importante A Respeito Do Que Acontece Aqui Nos Arredores Dos Estúdios Da TV 8 Bela A Bola De Denis Novikov Na Paralela Mantendo O Saque E Depois Salvar 3 Break Points Impressionante Game Portanto Para O Tenista Norte Americano Aí você está Vendo A Movimentação Do Nishikori E como Ele levou A bola Vencedora Tudo Igual Por Aqui Aí está A Contagem 3 A3 Segundo Set Torneio De Dallas Temporada 2018 Que você Confere Aqui Na TV 8 Não Pegou Bem Na Bola O Nishikori Jogou Para Fora 0 15 Sétimo Game Segundo Set Bom Nossos Estúdios Aqui O nosso Estúdio Aqui na TV 8 Não conta Com isolamento Acústico Portanto Tudo que está Acontecendo Pelo lado de Fora Dessa dependência Pode ser Captado Fazer o que Paciência Não tem Jeito Devolução Devolução Para Fora Do Novikov Ele Faz O Gestual A Respeito Da Sua Tentativa Não Pegou Bem No Golpe De Slice 15 Iguais Você está Aqui na TV 8 E este É o seu Canal TV 8 Esportes Vídeos Que traz Para você Imagens Dos torneios Da série Challenger Da ATP Mesmo Com Keine Shikor Enquadra Onde Você Estiver Em todos Os Lugares Do Mundo Bola Fora Angolou Demais Agora O Novikov Que não Se conforma Com o Erro Acabou Realmente Cometendo Erro A bola Saiu De fato 30 A 15 É o Narrador Que está Comentando Para A USTA Tem que Falar Baixinho Porque Mesmo Com O Seu Pequeno Estúdio Fechado Mas Pode ser Que vaze Tudo Que ele Fala Por isso Ele tem que Ser comedido Nos comentários Excelente Excelente Devolução Do Nishikori San No Backend Do Novikov Ficou Meio Fora Do Controle Do Americano Tanto é Que ele Foi Levado Ao Erro Forçado 40 15 Game Point Ace Para Ken Nishikori Que pancada Excelente Saque Fechado Por parte Do Japonês Que mantém O saque E faz 4 A3 Segundo 7 Na volta Do intervalo Veremos Denis Novikov Dos Estados Unidos Servindo Com Bolas Novas Muito Bem Estamos De volta Aqui Pela TV Oito Trazendo Para Você Primeira Rodada Do Torneio Challenger De Dallas Temporada 2018 Confronto Envolvendo Ken Nishikori Do Japão Cabeça Chave Número 1 Da Competição Convidado Pela Organização Do Evento Enfrentando Denis Novikov Dos Estados Unidos Segunda Troca De Bolas A Partida Angulou Demais O Novikov Jogou Para Fora 0 15 Oitavo Game Segundo 7 Ficou Sem Angulo O Novikov Bela Devolução No Retorno De Saque Por Parte Do Nishikori É o Nishikori Fazendo Novikov Correr Na última devolução O americano Jogou além Da linha de base Bola Fora 0 30 Situação Complicada Estamos Num momento Importante Da partida Já passamos Da metade Do segundo 7 O americano Está Um 7 Atrás Situação Complicada Para 0 30 Boa Devolução De Novikov Ok Na devolução De Forehand Jogou Na rede Boa pressão Imposta Pelo Japonês 0 40 Triplo Breakpoint Para Kei Nishikori 3 Quebras Em 7 Oportunidades Para o Japonês Uma Quebra E Uma Chance Para o Norte Americano Triplo Breakpoint Para Nishikori Com Novikov Servindo Com Bolas Novas O Fanfarrão Você já fez 10 Aces E Com Bolas Novas Você Sede 0 40 Vai ser Difícil Escapar Dessa Para Calar A minha Bocona Cheia De Dentes Ace Para Denis Novikov Que Beleza 15 42 Breakpoints 11 Ace Do Novikov Contra 2 De Nishikori São Saque Aberto Agora E Nishikori Jogou Para Fora 30 40 Breakpoint Número 3 Teve um game aí que ele salvou o triple breakpoint mas agora não foi o caso Na segunda devolução Denis Novikov jogou para fora e tem o seu saque quebrado que pode ser até de forma definitiva game game para Kei Nishikori que faz 5 a 3 segundo set ele que venceu o primeiro 6 3 e vai servir agora para a partida para avançar a segunda a segunda rodada e dar o troco no próprio Novikov que o venceu em Newport Beach na semana anterior aí está a devolução na rede do Novikov começa bem no game o Kei Nishikori fazendo 15 a 0 chegamos a marca de 1 hora e 4 minutos de partida 32 minutos neste segundo set o primeiro set que durou também 32 minutos mas deve passar um pouquinho 30 a 0 excelente saque do Nishikori saque angulado e erro forçado do norte americano 30 a 0 Kei Nishikori está a 2 pontos da vitória excelente a devolução do Novikov para mim a bola tinha sido boa mas não o fiscal de linha deu fora estranho mas enfim ok Novikov dessa vez não reclamou e mesmo se reclamasse não ia adiantar nada 40 a 0 triplo match point para Kei Nishikori e aí está logo no primeiro match point faz um bom saque fechado e Novikov jogou na rede é game para Kei Nishikori do Japão que elimina Denis Novikov dos Estados Unidos dando troco no americano que o venceu na semana anterior vitória de Kei Nishikori do Japão 2 7 a 0 6 3 e 6 3 Kei Nishikori vence e celebra com o seu público com a galera japonesa presente à esquerda das imagens enquanto Denis Novikov vai saindo de quadra está o Nishikori que já já vai distribuir autógrafos ele avança a segunda rodada do torneio Challenger de Dallas temporada 2018 que você confere aqui na TV8 vitória portanto do Kei Nishikori do Japão em setes diretos 1 hora e 5 minutos de partida e o japonês avança a segunda rodada esperando portanto o vencedor de Matias Bahringer da Alemanha e Evgeny Karlovski da Rússia que farão ainda jogo da primeira rodada para ver quem jogará contra o Nishikori quem terá a ingloria missão de jogar contra o Nishikori Sun ex-número 4 do ranking mundial para fechar essa transmissão vamos trazer aqui os dados estatísticos finais Nishikori com 2 aces 3 do com as faltas 60% de primeiro serviço 78% dos pontos ganhos com o primeiro saque 67% com o segundo 4 quebras em 10 oportunidades e 66 pontos o Novikov com 11 aces 3 do com as faltas 62% de primeiro serviço 57% dos pontos ganhos com o primeiro saque 36% com o segundo uma quebra em uma oportunidade e 44 pontos ganhos vitória de Kei Nishikori por 2 sets a 0 para cima de Denis Sanovikov dos Estados Unidos parciais de 6-3 e 6-3 primeira rodada do torneio Challenger de Dallas nos Estados Unidos temporada 2018 e que você conferiu aqui na TV8 vocês estiveram na companhia de Ed Martinez na narração muito obrigado por assistir a TV8 um abraço a todos e até uma próxima oportunidade e e é 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 Legenda Adriana Zanotto